Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo sobre o novo desafio de xadrez e o anunciado de hoje diz o seguinte A dama branca dá cheque, qual atitude o rei preto pode tomar? Então vamos identificar a dama branca, a dama branca estou circulando em vermelho É essa pecinha branca aqui galera, que está pintada em vermelho e circulada também em vermelho Então ela está dando cheque, né? No rei preto, ok? Ok? Diante disso, qual atitude o rei preto poderia tomar? Alternativa A, capturar a dama branca, alternativa B, fugir Ou o rei preto não vai poder fazer nada porque foi cheque mate, que seria a alternativa C Qual a alternativa correta, pessoal? Alternativa A, alternativa B, alternativa C Se você consegue responder esse desafio de xadrez, deixa aqui nos comentários Segue a gente para mais desafios, curta, compartilha Sobretudo galera, se inscreva no canal Até o próximo desafio e um forte abraço, tchau, tchau